Agora tudo feijão assim já está tudo bom, não é isso? Ah não, feijão assim está tudo bem. Por causa daquela ajuda que nos dizes, do adubo. E se continuar mais, nos dar o apoio, o apoio da semente e do adubo. Não, vamos ficar muito alegres. Todo o povo vai ficar bem lepreto. Ok. Muito obrigado. É mesmo, vocês são mesmo que fazem o mesmo treino. Agora, nós vamos fazer isso aqui para fazer. Ok, agora não tem problema. Ok, tchau, tchau. Ok, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu tenho um trabalho para o Brasil. E hoje em dia, eu tenho uma venda novas, mas não tem bão. Mas o que não tem um trabalho que eu não tenho. Temos que um trabalho que eu tenho um trabalho, mas também, para o trabalho para o Brasil. mas por isso que não há muito dinheiro para trom trót, mas também não há dinheiro para comprar um alhambra, também não há dinheiro para comprar um alhambra. Então, nós já temos um alhambra de 80 canes, 100 canes para trom trót. Então, nós já temos um alhambra aqui, todos os alhambra, todos os alhambra aqui. O alhambra aqui, o alhambra aqui é estrangeira no tempo, a 3 anos antes. Este é o primeiro, o 1 mês antes de ir ao final, dezemos um e podem ter mais de mesmerais. O primeiro é somente é o que você viu, quando esteja é o 2 meses antes, este é o localizado, o localizado. Esteja é o localizado para no set. Esteja é o localizado para utilizar o localizado. Esteja é o localizado. para usar para vocês. Muito bem. Muito bem. Agora, nós temos aqui. Agora, nós temos aqui. Agora, nós temos 3 metros. Nós temos 2 metros. 2 metros e 2 metros. 2 metros e 2 metros. Já pronto. Já pronto. Muito bem. Nós temos aqui. Então, digamos melhor. Aqui. Outro lugar devemos todos. squirrel, maravilhosa. E aí, bavacamente. Muito bem. Olha aqui. avored para vocês lev 박as para fazer sobrenim islu. Ok. Sim, senhor. Ok. Bom, essa é a nome que vai ter muito feijão. E a lãn trước, a gente já tinha um pouco de um pouco. Um pouco de um pouco de um pouco de um pouco. 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 E um pouco de um pouco de um pouco. Um pouco uma lãn, eka tem um pouco de um pouco Celinho. Rape para a dança da, em uma espécie. Um pouco de uma espécie às принимadação de um pouco de um pouco. Lá vem três o que ficou. ком da, os pois não. Hem que a de um pouco de um pouco de um poucore. Um pouco mais poderoso. A hipyyouth. medicamento também, não precisa usar mais. Esse aqui já sai bem. Assim já não se leva mais medicamento. Nenhum bicho que está mexendo. Nenhum bicho está mexendo. Assim que as folhas já estão boas, esse medicamento ainda vamos guardar. Vamos guardar só para... Vamos ver quando começar a meter flores. Se ver que tem bicho, agora vamos... Matar. Vamos matar. Ok. Já dá flor tudo aqui. Ah, já, já. Vai dar muito milho aqui. Depois fala, vou... Onde a pergunta é fazer? Ah, ok. Já, tá bom. Ali tem lá também. Aí, dera rau muito. Então, aqui é muito bom. Sim. Aí, chá. Ali, ali nós fizemos como a semente tinha acabado. Ok. Mas quando... Quando... Ali também nós tínhamos feito. Ok. Porque nós tínhamos coito a semente. Mas quando nós deixamos aquele coito, aquele semente, metemos ali. Ok. Já, por ano, se sair e nos ajudar mais, nos ajudar mais com o adubo e a semente, isso tudo vamos fazer. Ok. Aham. Que é para a igreja ter muita comida. Sim, sim. Você beça bem para todo o povo. Aham. Ok. É isso. Mas agora, esse tempo, com esse ano assim, vamos só mesmo para coisas, para... Senão, vamos fazer tudo isso. Aham. Mas no tempo seco, vamos capinar isso. Ok. Semta de outubro, nós comecei a comer mais de novo, de morrucoz. Fazenda de chambo. Você está bem. A canção, a canção, a canção. A canção, a canção é muito demais. Eu tenho quase 2,000 mili de quilo aqui, você sabe? Sim. Muita mano... Muita mano. Sim. Muita mano. Sim. Muita mano. Sim. 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 É uma ideia que é uma coisa muito mais É uma ideia que não tem que verar Não tem que ver a opção, não tem que ver nada E não tem como ver nada Bem mais que ver Porque o motivo da também pensou Só que é engraçado, não tem que terá e Porque ela não tem que ver Basta também não tem que ver E não tem que ver E não tem muita ver Então é esse recurso Mas aí era do filho, são se aumas de presidente de Agora, de manhã, quando eu estava aqui, você foi aonde? De manhã, fui ali no coiso, numa outra labra, para preparar o coiso, o terreno, para ver se o coiso, o filho do Alex, se você vai me ajudar com o coiso, com a semente de batata rena. Mas já comecei mesmo, já preparar o terreno. Ok, mas agora você fala lá, é sozinho ou como? Nada, porque estamos a preparar aquele terreno. Ok, então tá bom. Porque tudo que eu estou a fazer, não trabalho sozinho, trabalho mesmo com a família. Ok, com a família, já. Ok, tá bom. Então, amanhã, amanhã vamos lá, você vai se emprestar aquela coisa aí, essa rua, o boi. Também fala com o chefe aí, para emprestar o boi, né? Ah, bem, tá bem. Agora, você vai se emprestar o dia, para fazer bem aí. Ah, é exatamente. Então, você vai fazer já batata rein. É, tá bem, tá bom. Então, nós já vimos o que nós temos que, nós podemos ter mais um tipo de árvore, e também o tipo de árvore, e o tipo de árvore. Nós vamos ter um tipo de árvore, e também ter um tipo de árvore para ter árvore. Aqui é o que é. Aqui é o tipo de árvore. O cung do Mãnh Đất, para dentro da região Rất là... Rất là to, lửa, rất là rồng Mas chắc chắn lá sáu này thì... Thì sẽ rất là nhiều đầu cho tất cả người dân bán Depois vamos dividir para... Vamos ver aqui, vamos ver aqui Bên tên là em inglês, já fica bom Cá fica, fica, fica Ok Ok Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tudo que tem, que tem, coi, que tem Aqui tudo tem, que tem, coi, que tem Porque tem, coi, que tem, coi Tem, coi, coi, coi Cái đầu này là cây là rất thích ánh sáng mọi người Ánh sáng và sướng, và sướng mai nữa Còn buổi sáng mà không có ánh sáng chiếu vào là... Là nó sẽ không phát triển đâu Loại này là cây rất nhiều, châu nào mà có cái cây là đều... Đều phát triển kèm mọi người Châu nào mà có cây là phát triển kèm hết Aqui, como kita, coi, porque? Por quê? É por causa dessa sombra Sombra que não tem, né? Ah, dessa sombra aí É E a sombra desse pago é que está fazendo com o feijão ali Já estraga Aí a panhão quebra Agora tudo feijão assim já tá tudo bom, não é isso? Ah não, com o feijão assim tá tudo bem Por causa daquela ajuda aqui no oeste do coi do adubo Ok E se continuar mais, nos dar o apoio do apoio da semente e adubo Não, vamos ficar muito alegre, todo o povo vai ficar bem lé preto Ok Muito obrigado É, eu mesmo, você só mesmo que fazer mesmo terreno Agora mesmo coi do aí, vou ajudar para entrega Tá bem, tá bem Agora sim já tá tudo bom Ah, antes você que mete o adubo quando kita faixi nê? Ah, não, você me ama mesmo que o adubo O adubo quando kita faixi nê? Ok Ok Hôm trước eu só mua 1 bão pha lãnh đàm, 2 bão Hôm sau eu só mua thêm 1 bão nữa là 2 bão Tại vì đầu tiên eu só mua 80 canh là không đủ Sau đó eu só mua 70 canh là đủ Mua thêm 2 bão pha lãnh đàm Bây giờ eu só mua 2 bão pha lãnh đàm Mọi người thấy, rất tốt Fihlbalik Oi Eu vou fazer o feijão Feijão? Completo de cento 60 anos de idade Ok Já vendo Tipo, feliz ano novo Feliz ano novo Obrigado 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 60 anos Ah ok 60 anos Tipo, teu cabelo tipo eu já Essa aqui Eu também carrega aqui Carrega Ok Agora sim A festa tem que? Vai fazer que? Fiz uma pequena festa Também quero te convidado para estar lá na mesma festa Ok Tem que comer né? Ah, já Tem que comer bem Já preparamos um bocado de comida Já Ok Porque não é pouca coisa para entrar 60 anos Sim senhor Sim senhor É mesmo verdade Já Deus nos ajudou Chegamos neste... Ok Tá bom Mas agora... Fô kia Domingo? É no domingo É no domingo É no domingo Domingo né? Ah... Ok... Tá bom Tá bom Tá bom Ok Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ok 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 Các bạn hôm nay là một video khá đặc biệt Hôm nay là một video để thăm vườn đầu Và thấy sự phát triển của vườn đầu mọi người Đây vườn đầu của bản BAMBA Đây là một cái vườn đầu trúng của tất cả mọi người nhân bản Mọi người nhân bản BAMBA Thì họ sau cái thu quay Thì họ sẽ cắt đỏ Và sẽ sử dụng cho những công việc của bản mọi người Giống như là một cái À... Một cái ngày hồi nó đỏ Cũng như là một Giúp đời những người Gia hoặc là có được cả Có ai mất mọi người Đâm trong đâm má Hay gì đấy Là sẽ là hỗ trợ Cái đồ ăn đồ của người này Cho những người dân bản Hay cho tất cả người dân bản Hay gọi là của chúng ấy Thì một lần nữa Thì mình muốn cảm ơn các bạn rất là nhiều Đã luôn quan tâm Và theo dõi kênh quán dùng video Quần này sẽ quay lại Các bạn thấy video này Hãy subscribe cho kênh quán Để không bỏ lỡ những video này Các bạn hãy subscribe cho kênh quán Tạm biệt Các bạn Các bạn Ok Mà năm Mà đi không Các bạn tìm ra Tại sao Các bạn hãy đăng kí quán Hãy subscribe cho kênh quán Obrigado.